E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de Crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Então, conferir no link na descrição ou no comentário fixado. Se você achou que os eventos do Mobile Legends em relação a receber skins gratuita, como época, especial, básica, acabou, rapaziada, vocês estão totalmente enganados. O evento da Skin Collector gratuita da Natália, ela faz parte de um lançamento, de uma dama muito grande lançamento de skins, só que ainda não acabou, rapaziada, a gente ainda tem lançamentos ainda nesse mês, o início de alguns eventos ainda nesse mês de julho, que vão até agosto. Então, vou passar pra vocês as informações. Eu tô aqui no servidor original do game e ele tem as informações completinhas sobre tudo que tem nos eventos. No servidor avançado, quando o evento da Silvana estava disponível, eu fiz um conteúdo mostrando pra vocês tudo que tinha lá, porém, rapaziada, é outro nível. Servidor aqui, original, com todos os eventos da Silvana, praticamente, né, que é o festival em si de premiação, é muito maior, sem comparação, tá? Mas é o que eu vou estar passando de informações pra vocês no vídeo de hoje. Tudo tem data, é tudo confirmado, tudo bonitinho. A gente também já sabe quais são as skins e eu vou passar pra vocês essas skins, tá bom? Mas no início desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito. O seu like e a sua inscrição são extremamente importantes, então você não pode estar esquecendo de deixar no começo do vídeo. Vocês assistem o vídeo até o final, pegam todas as informações, gostam do conteúdo, mas esquecem de estar deixando um like, que é o importante, né, rapaziada? Deixa o likezão aí pra fortalecer, pra você não custa nada, tá? E pra você que já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos lá, inicialmente, rapaziada, vamos primeiramente ver os eventos que já foram embora. Foram embora, entre aspas, os eventos da skin épica da Carmila, já peguei coisa linda, a primeira skin da Carmila que de importante que eu tenho é essa aqui. Temos agora, rapaziada, a galeria da Silvana também, peguei hoje essa skin aqui da Silvana e também tem a Chroma, skins gratuitas. São três skins gratuitas, é uma Chroma praticamente, é uma Chroma, né? Já nesse outro evento, rapaziada, que já tá se finalizando dia, hoje no caso, que foi evento de skin especial. Eu não me lembro qual foi a skin que eu obtive, mas foi uma skin de algum personagem que eu não jogo, né? Normalmente foi sempre, foi bem assim. Conclua as tarefas para reivindicar gratuitamente uma skin especial aleatória entre 20. Partida vibrante, rapaziada. Dia 27, tô gravando esse vídeo dia 25, então a gente já tem o primeiro evento aqui de skin épica, aí eu vou passar as informações pra vocês. Participe do evento para reivindicar o baú de skin épica aleatório. Grátis, tá, rapaziada? Nesse evento aqui, a gente vai poder obter as skins Saber por completo. Também temos as skins Venom por completo, tirando a do Dyroth, tá, rapaziada? Pela lista que eu consegui. Tem a do Issenstein também. Tem essa skin aqui da... Calma, rapaziada, da Esmeralda. Parece, não foi confirmado ainda, mas tava lá na lista aqui de todas as informações da skin. Também tem a do Cloud, que é essa skin que eu quero obter. Porque não é que eu tenha todas, mas, sinceramente, eu acho que é a mais daorinha que tem aqui de longe é a skin do Cloud Blazing, tá? Então, dia 27 do 7 até o dia 16 do 8 vai se iniciar outro evento pra gente estar podendo participar. Um evento normal de baú, como a gente já teve várias vezes aqui no game. Será que tem algum aqui que eu posso mostrar pra vocês? Mas eu não vou sair daqui não, senão vai atrasar um pouco. Cadê? Acho que esse aqui é da Silvana. Um evento aqui similar. Aqui tem os calendários aqui também, ó. Troca da Feira da Juventude. Partida Vibrante é o evento quando a gente vai poder obter as skins aqui a partir do dia 27. O calendário tá todinho aqui pra gente, tá? Mas eu já já vou voltar nessa parte aqui. Tem um evento, rapaziada, que é similar. É tipo esse aqui. Pronto, esse aqui, no caso, foi esse baú aqui, ó. Que dá pra obter as skins aleatórias. No caso, tem a Guardião Cósmico do Ling, entre outras skins que a gente poder obter, né? Então, é um evento similar a esse, como a gente também tem outros vários aqui, como também da Carmilla, que eu também já obtive aqui. Então, ele é um evento similar a esse. Então, a gente vai poder estar pegando esse evento, participar desse evento pra obter uma skin épica aleatória. Não é uma skin escolha sua. Agora, a questão principal é, eu não sei ao certo se eles vão priorizar skins que a gente não tem, né? Ele não tá dizendo aqui, ó. Participe do evento pra reivindicar um baú de skin épica aleatória. Não fala se prioriza skins que a gente não tem. Eu espero muito, tá? Porque eu já tenho do Saber, também da Layla, tenho do Cyclops e também tem outros personagens aqui, como o Harley mesmo, eu tenho essa skin. Então, eu, infelizmente, eu também tenho a do Wilson X. Espero muito pegar um skin que eu não tenha, tá? Por favor, motor, me ajuda aí que pega a skin repetida num evento de skin épica gratuita bronca, tá? No dia 3, rapaziada, de agosto é o dia 16. Dia 16, aparentemente, vai ser o final do evento. Pacote de skin da Feira da Juventude. É um evento também relacionado ao evento lá da Silvana, onde você vai poder ver na aba do evento, tá? Na aba do evento geral, lá do aviãozinho de papel. Participe do evento para reivindicar gratuitamente um pacote de skin especial aleatório. Temos aqui essas 4 skins, aparentemente serão essas 4 skins aqui, entre outras skins especiais. Parece que são um total de 10 skins especiais. Até o momento, eu não consegui a lista completa, mas a gente já consegue ver aqui. O Badang, a Lilia, também temos o Dig, o Akimi, Sum, Moskov, e ainda fica faltando mais 4 skins, que eu acho que são skins normais que a gente já viu em outros eventos, tá? Eu não sei se a do Ling vai estar no meio desse evento, mas eu acho que dá para a gente ver aqui no calendário. No calendário aqui do evento, a gente pode acabar até vendo. Onde é que ficou o calendário? Calendário de eventos. Desafio... Ah, tá mostrando só essas duas aqui. Não tá mostrando as skins completas não, infelizmente, né? Essa aí eu não consegui achar a informação que passasse tudo, no caso, todas as skins especiais em relação a esse evento. Para completar, acredito que, não bem o último evento de skin gratuito, mas em relação a esse evento, que é o evento Nostalgia, participe do evento para escolher uma de 4 skins gratuitas. É um evento bem básico do game, são skins básicas mesmo, tá? Farames e Sanchin aqui tem... Também a Ruby e o Min Citar. Então, é um evento bem básico, que a gente já teve várias vezes, mas é só um evento de skin gratuito. Muita gente não vai focar muito nessa parte, tá? Mas seguindo aqui, acho que... Cadê? Pacote de skins... Rodada da Sorda da Feira da Juventude, aqui dá para obter uns prêmios da hora, mas esse aqui são para obter... Ó, aviões de papel, né? Encontro esportivo da juventude, pacote de skin da Feira da Juventude, é tudo... Meio que do básico do básico, né? É um evento mais... Esse aqui, pacote de skin da Feira da Juventude, é o evento das skins especiais aqui. Eu tô achando ali que tem uma skin do Lapom, mas eu acho que não é. Eu acho que é aquela do... Meio que um... Um espartano, né, rapaziada? Mas eu acho que tá envolvida nesse evento, porque é o que parece ali, mas eu não tenho certeza. Mas seguindo aqui, esse evento em si, rapaziada, o evento da skin Collector da Natália, ainda não foi revelado como que vai funcionar o evento, porém, ele vai acontecer dia 31, vai poder... Vai se iniciar dia 31, o evento da skin Collector da Natália. Dá para a gente obter ele de forma gratuita, e eu já tô levantando a questão que como ele tá entre esse evento aí, em relação ao da... Na questão de data com a Silvana, eu tô acreditando que ele vai ser um evento básico, como tá tendo no game, para se obter skins especiais e épicas, né? Então, eu acho que vai ficar meio nesse estilo aí. Vai meio que se tornar fácil obter um skin Collector, tá? Pra quem não viu ainda o vídeo mostrando como é que tá todos os detalhes, a gameplay, tudo bonito e da personagem, link aqui no card do último vídeo aqui do canal, onde eu mostrei as três skins que vão lançar no Mobile Legends, tá? E a da Natália tá lá, e é uma skin gratuita, e vale muito a pena você participar. Mas é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. O seu like e a sua inscrição são extremamente importantes, tá bom? Então, é isso. Se você for recarregar no Mobile Legends, não esqueça de recarregar pelo link que tá aqui na descrição pra Coda Shopping, porque lá você recarrega de uma forma fácil, rápida e totalmente segura, tá bom, rapaziada? Caso você esteja se perguntando aí como recarregar no game de uma forma melhor do que dentro do próprio Mobile Legends e economizar dinheiro, tá? E também, pra quem quer melhorar de jogabilidade, o e-book Guia Definitivo do Mobile Legends que tá aqui no link na descrição pra você melhorar a sua jogabilidade pra você subir de elo, tá? Mas é isso aí, família. Nos vemos no próximo vídeo e falou! E aí... E aí... E aí...